eu já li mais cara eu já li mais de 400 livro de mágica tem gente que marca a carta que você nem vê né no jogo normal assim cara faz um negócio tem 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 esse tipo de coisa é tem um tem um grupo uma época que aplicou um golpe no cassino que demorou para os caras pegarem eles é os caras iam lá no cassino e aí jogava ganhava quando você começa a ganhar com uma certa frequência ninguém já fica de olho e tem vários filmes tem um do alpatino muito bom também que mostra que é isso daí é um cara que chefia a mesa é um cara que chefia esse é um cara que chefia esse cara que chefia os outros caras com os monitores que já viu aquele fica de olho naquela mesa que o cara né é exatamente exatamente porque às vezes tipo é eu sou croupier aí eu tenho aí tu chega lá meu amigo embaralho dou carta para você aí se tu ganha então aí tem que ter alguém olhando esse croupier mas às vezes esse cara pode estar acordado com esse aí tem que ter um então é cara é um puto esquema um puto esquema aí é dinheiro mesmo envolvendo dinheiro muito dinheiro muito dinheiro e rápido ali você pode ganhar milhões você pode entrar botar porra 500 mil no vermelho rodou a meia um milhão assim assim numa rodada de bolinha cara é acho que a maior aposta que eu fiz foi já cheguei a botar numa mesa assim 5000 no vermelho dólares não reais reais é na época que não na época que tava três dólar três e aí assim eu falei vai 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 aí caiu porra caralho mas você Tem que estar preparado para perder, certo? Tem que estar preparado para perder. Você fala assim, eu vou perder e se ganhar é lucro. É, exatamente. Que se não você se põe a grana do meu aluguel. É, o pensamento tem que ser ganhei, legal. Perdi, vou parar. Só que o pensamento não é esse. É perdi, vou recuperar. Essa é a merda, né? É sempre assim. Mas quando você ia falar do golpe que descobriram lá? Ah, esse golpe foi o seguinte. Aí começaram... Pô, os caras estão ganhando. Aí começaram... Primeira coisa, veio isso daí. Não, troca o dealer quando eles vierem. Usava o Tudile. O cara ganhou. Acho que era um grupo. Pô, então... Troca... Pô, não é o Crupier, não é o Pit Boys, o cara que fica olhando. Eu acho que foi no Black Jack. Eu acho. Eu acho. Não tenho certeza agora. Aí, porra, troca... Troca... Não, era com carta, era com carta. Não era roleta. Porque já aconteceu até de roleta. De roleta o cara perceber que a mesa tá de tal jeito. Caiu... A probabilidade de cair um pouco mais em tal número. E aí trocou o Crupier, trocou não sei o quê. Trocaram a mesa. Esse foi um outro golpe. Aí o cara chegou pra jogar. Perdeu um pouco. Aí ele voltou. Aí ele... Só que ele tinha uma marquinha na mesa. Aí ele achou a mesa, voltou a jogar naquela mesa. Aí o nego percebeu que foi a mesa. É... Aí esse daí trocou o Crupier, trocou não sei o quê. Fala, porra... Aí ficaram olhando o cara. Ficaram vendo... Ah, acho que era Black Jack mesmo. Aí ficaram vendo se era contagem de carta. Não era contagem de carta. Oh, caralho. Porra. É possível, mano. Não é possível. Os caras tão... Tem um limite de sorte. Porque às vezes ele perde, mas... Mas tá ganhando muito acima. A probabilidade tá... Tô ganhando muito acima. Aí o nego descobriu que foi o seguinte. Foi um... Eles estavam mancomunados. Não era com o Crupier. Não era com o chefe. Não era com o dono do cassino. Não era com... Era com a empresa que fabrica o baralho e envia pro cassino. Caralho. Os caras marcaram o baralho na fábrica de onde saía. Então já chegava lá marcado. Mano. Puta merda. Mas eu vi isso num filme. Que os caras usavam óculos que só eles enxergavam aquela marca. Como que... Essa daí é um tipo de baralho. Mas não era isso. Não era isso. É porque tem coisas... É. Tem coisas muito sutis que... E aí foram ver isso. Se eles não estavam marcando carta na hora. E não estavam. Se tem alguma coisa pra marcar na hora. Se tem alguma... Não tinha nada. 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 Era isso. Era um detalhe nas costas do baralho. O bagulho vinha da empresa. Caralho. É. Cara, tem uns golpes surreal, velho. Morreram, né? Surreal. Surreal. Aí matam os caras. Ah, não. Aí... Aí que leva os caras pro quartinho. Isso aí. Aí some, né? E aí